Letônia, o país situado no mar bélico entre a Lituânia e a Estônia, o que isso importa? Absolutamente nada! O que aconteceu na Letônia, e eu tenho certeza absoluta que vocês irão gostar de saber, é 100% a criação de uma nova skin, vocês irão entender o porquê da skin ter sido criada, não só colaram adesivos na skin, não, foi muito além. Uma nova skin criada, uma nova skin que teve um custo de mais ou menos 99 mil dólares. Convertendo para reais, porque aqui nós é brasileiro, 516 mil. csgo.net, utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. E lembrando rapaziada, nesse mês, sorteio de 5 facas para usuários do cupom DOG e introduziu uma Karambit Doppler. Então, além da Karambit Doppler, temos a Butterfly Crimson Web, Skeleton Stained, Ursus Doppler e M9 Aço de Damasco. Vocês têm mais 7 dias para utilizar o cupom DOG no csgo.net participar de sorteio, 5 facas para 5 pessoas diferentes, facas que totalizam mais de 20 mil reais, csgo.net, link do site e do formulário na descrição. Se você não curte abrir caixas, eu aconselho aí o incendio.gg, sistema de crash com cupom CACHORRO1337 e você ganha 100% de bônus. Exatamente isso. O que você colocar, você dobra, brinca lá no site, link na descrição, cupom CACHORRO1337 para o primeiro depósito. Então, se você já fez algum outro depósito, usa o cupom DOG e aí você ganha 30% de bônus e esse você pode utilizar quantas vezes quiser. E não deixe de preencher o formulário para usuários do cupom no incendio.gg, valendo M9 Doppler, M9 Damasco Steel e Bowie Marble Fade. Você tem problemas com o FPS do seu CSGO? Aconselho então o FPSGO, o aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite. Milhares de pessoas, incluindo pro-players e streamers, já utilizam. Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG e participe do sorteio de uma baioneta Doppler e de uma baioneta Pegertooth. Formulário na descrição, fpsgo.com.br. Acesse agora. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal CACHORRO1337, rapaziada. Esperei falando hoje sobre o colecionador letonês que criou uma das AKs mais icônicas do mundo. Na real, ela sim é única. Não existe nenhuma outra AK igual. Ela tem um float bizarro. Ele fez o float. E aí vocês me perguntam, como assim ele fez o float? Ele fez o float? Aí assistam a gente que eu não entendi. Ele gastou uma nota criando uma combinação única de adesivos. É isso, rapaziada. Mais um vídeo sobre o mundo das skins. E esse tipo de vídeo eu gravo sem câmera. Deixa uma gameplayzinha rolando de fundo, porque assim é mais gostoso de assistir. Pelo menos eu acho. Enfim, vamos direto ao ponto. Disco. Esse é o nick que ele tem na Steam. E de cara, dá pra ver que ele tem um inventário caro, né? Já dá pra ver ali uma M9 Safira, Butterfly Talon Ruby, Macarambit. Será que é Blue Jane? Veremos já já. Dá pra ver que ele tem um inventário muito caro, né? Muito, muito caro. Inclusive, aquela luvinha branca ali, a Rei Cobra, ela é Factor New. Sabe quanto que custa uma luva Rei Cobra Factor New? A mais barata no buff está sendo anunciada por 21.600 dólares. A última foi vendida exatamente por esse valor, então assim... É cara, né? É bem cara. Antes de falar sobre a skin criada pelo disco, eu quero mostrar aqui rapidinho algumas skins raras que ele tem no inventário e são poucas. O inventário dele tem apenas duas páginas. Tem aqui uma Desert Eagle Blaze, Cloud 0.01, normal. Ele tem a nova USP, Detrator, Minimal Air, StatTrag 0.08, World Lily 0.004. 1.004, essa eu queria. Uma baioneta Black Pearl, Talon Ruby 0.03, Butterfly Ruby 0.020, How Factor New StatTrag com 4 crowns. Eu não gosto, eu acho que esconde a ilustração da How, que pô, é linda, tá ligado? Não precisava. M9 Safira 0.007, exatamente igual a minha. Block Fate. Será que a caramba tinha Blue Jane, cara? É StatTrag Minimal Air. É Blue Jane, é Blue Jane. Não é a melhor Blue Jane possível, mas é uma Blue Jane. É uma Blue Jane bem cara, deve custar aí uns 20 mil dólares. Acredito eu. Dragon Lore com Eye by Power, Minimal Air. E ele tem uma K47 enquecimento de aço Blue Jane 661, que veio do Brasil. Essa Blue Jane até um mês atrás estava no Brasil, no inventário do Broca, um coerceador, que inclusive eu conheço, já conversei com ele, enfim. E ela não tinha esse adesivo da Team Dignitas na madeira. Ela tinha já aquele Titan e um outro Titan não holográfico de Kato Vita 2014 na madeira. Ele comprou essa skin, raspou o Titan no holográfico e colou, né, esse Dignitas. E, mano, ficou interessante. Ficou legal. Eu particularmente gostei. E nessa brincadeira ele já gastou uma grana, porque ele ia ter pago aí cerca de 30 mil dólares, acredito eu, na K, mais uns 10 mil dólares na adesiva. Então, nessa brincadeira aí já foi 40 mil dólares. Dá pra ver que o cara tem dinheiro, que ele tá disposto a fazer muita loucura. Ele tem algumas luvas também muito caras. Eu não irei entrar em detalhes, porque eu faria um vídeo em breve falando apenas sobre isso. Enfim. Na real, ele tem uma página de inventário. A segunda página não tem nada. Só uma storage, enfim. Eu não mostrei tudo, né? Tem ali alguns itens que... Eu não quis mostrar, né? Uma gun, uma animal, uma skeleton... Mas o que importa é o que é o foco do vídeo é aquela AK-47 Wild Lotus. Primeiro item do seu inventário. É uma Wild Lotus. É uma Factory New. Então, sabendo disso, a gente tem que ter noção que... Já dá pra colocar uns 8 mil dólares. Esse é o valor atual de uma Wild Lotus Factory New. Pra Soul, a Fire Serpent Factory, a Star Trek. Então, é a AK mais cara do CSGO. Deixando de lado, óbvio, a Blue Jam, que aí é um pattern, é algo mais específico. Só que essa Wild Lotus, ela tem um float bem bizarro. 0.00777777777. Eu espero que eu não tenha esquecido mais nenhum 7. Essa skin foi manipulada. Ela não foi dropada durante a operação com esse float. Ele criou essa skin através de um contrato de troca, fazendo combinações de floats e sim, isso é possível. E a gente tem um clipe disso. Aconteceu no dia 27 de maio. É até recente. E segundo ele, o custo total pra criar esse contrato de troca foi de 14 mil dólares. Então, aqui começa o orçamento pra criar aquela Wild Lotus que ainda tem coisa pra mostrar. Bom, tendo já uma Wild Lotus com aquele float, ele gastou 14 mil dólares, beleza. Mas pra vender uma skin dessa com esse float, sem nenhum adesivo, dá pra cobrar, mano, uns 15 a 17 mil dólares. Fácil, fácil, fácil. Só que ele fez loucura. Ele comprou quatro adesivos, todos para colar na Wild Lotus. Um dos adesivos, o preço não para de subir. No Buff, temos dois disponíveis, ambos por cerca de 40 mil dólares. Eu tô falando do iBuyPower, iBuyPower holográfico de Katowita 2014. Os outros três adesivos são iguais, são os mesmos adesivos. Eu tô falando do Team Dignitas holográfico também de Katowita 2014. No Buff, temos alguns disponíveis. O mais barato, 21 mil dólares. Eu não sei se o disco pagou exatamente esses valores em cada adesivo. Talvez ele tenha negociado a parte com um determinado colecionador, enfim. Às vezes ele conseguiu por mais barato, comprando tudo de uma vez. Pode ter sido feito um negócio interessante aí. Ele mesmo disse que pagou 84 mil e 500 dólares para realizar esse craft, para aplicar esses adesivos. Então, se a gente faz a soma, 84 mil e 500, eu vou arredondar. Ele provavelmente pagou algumas taxas, então vou colocar 85 mil dólares, mais 14 mil para fazer aquele contrato de troca. Chegamos no valor de 99 mil dólares para criar isso daí. Com as duas eu assustes, eu vou atrever com o tempo. Com as duas eu realmente acima de 50 mil dólares, eu vou ver meu dinheiro para fazer o mesmo tempo. Eu com o cara, eu vou emos mais sobre a vida. Eu sou o cara, . Vocês viram, né, a famosa K47 Pac-Man Que eu já fiz um vídeo sobre aqui no canal Quando você coloca um iBuyPower lá atrás na K E três dignitas, acaba se tornando isso É diferente assim Minha opinião, eu não gostei tanto desse iBuyPower na parte de trás Eu acho que ele ficou muito camuflado ali Naquela flor que tem uma cor que disfarça o iBuyPower, né Existe uma outra Will de Lótus no mundo Com quatro dignitas E particularmente, eu acho que ela ficou bem melhor Mas enfim, gosto é gosto, cada um faz o que quiser, né Ainda bem que ele não gastou o nosso dinheiro Ele gastou o dinheiro dele É isso, ele que tem que gostar, não nós E mano, o bizarro é que esse cara Ele é meio que novo no mundo das skins Aqui a conta que ele tem no Twitter Foi criada nesse mês Maio de 2021 E realmente, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar nele antes Em pouco tempo ele já fez duas loucuras Com a AK-661 e agora com essa Will de Lótus Então vai lá saber o que ainda pode acontecer aí Enfim Eu vou adicionar ele aqui na Steam Vamos ver se ele aceita Se ele aceitar é uma honra Mas e você? O que você achou da AK-47 Pac-Man Will de Lótus que ele fez? Comenta aí a sua opinião E só pra saber também Comenta aí o que você faria se ganhasse hoje 99 mil dólares E eu com certeza não faria essa skin Acho que eu não gostaria com skin não Tenho certeza que eu vou Até nós, guys É isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Só lembrando Todos os dias Dois vídeos novos Tô bolando um sorteio aí Especialzão Fiquem ligados, mano É um sorteio, mano De uma parada que vocês nunca viram antes na vida Fiquem ligados Tamo junto, valeu Eu, Rio, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Para o nosso próximo Fiquem ligados Far Papaz Graça